Bom dia a todos nesta terça-feira. Você tá triste? Freie essa tristeza. Reflexão do dia. Agora, freando a mágoa, se nós nos deixarmos levar pela tristeza, pela mágoa, pelo rancor, tudo isso vai se tornar um volume muito grande. E vai nos contaminar, vai nos destruir. Porque esses sentimentos, eles nos sufocam e arruinam a nossa existência. Eles são uma forma de desânimo. Eles desagregam a nossa paz. E é nesse momento que nós temos que olhar para o alto, para mais alto. Respirar bem fundo. Examinar a origem desse sentimento. E refrear os nossos impulsos. Procurando, assim, uma transformação para melhor. Como fazer isso? Nos lembrando da alegria. Nos convencer que nós somos felizes. Que traz para todos nós, imediatamente, quando mudamos a sintonia, a paz de espírito que todos nós necessitamos. Vamos frear essa tristeza? Bom dia a todos.